Saudações, meu amigo, minha amiga, candidato, candidata, postulante ao concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, ou melhor, a Polícia Municipal de Fortaleza, o qual vai ser a nova denominação da nossa sagrada e consagrada Guarda Municipal de Fortaleza. Ou seja, em breve, mudanças, novidades, é o que está acontecendo, é o que a gente espera. E a gente está aqui trabalhando, está otimista, torcendo e aguardando que o resultado positivo possa vir e aparecer cada um de vocês. Pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Roberto Claudio, sou professor de História. Durante o concurso da Polícia Militar, nós trabalhamos História do Ceará. E agora, nesse período pré-edital do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, nós estamos trabalhando também com a História de Fortaleza, ou seja, especificamente para o concurso. O que a gente pegou? O que a gente traz de novidade aí? Bom, nós fizemos pesquisas nas últimas provas da Guarda Municipal, 2002, 2007, 2013. Vimos a resolução das provas, vimos também o conteúdo, principalmente da minha área. Eu não vou fazer comentário de outras atividades, de outras disciplinas que não me competem, eu não tenho competência para isso. Eu estou me resguardando no conteúdo que eu tenho a minha formação, que eu gosto de trabalhar, que é História. História do Ceará, História de Fortaleza, História Geral e tudo. E para isso, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre essa prova de 2002 para a Guarda Municipal, o nível da prova, a quantidade de vagas, o salário, tudo. Mas outras informações também serão acrescentadas, serão divulgadas para vocês. Estão sempre nos acompanhando, nos dando a força no nosso canal. Eu peço a você que está assistindo esse vídeo, que você deixe o seu joinha, deixe a sua curtida para fortalecer o nosso canal. Você que está fazendo o concurso, vai fazer o concurso, está na fase de preparação. Você também quiser compartilhar com seu amigo, o professor ali está trabalhando para a disciplina de História de Fortaleza. Ajude o nosso canal a se fortalecer, divulgar para mais pessoas, porque esse é um trabalho aqui voluntário, gratuito, não estou cobrando, não estou ganhando nada de ninguém, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, vou apresentar para vocês aqui o nosso trabalho hoje. O nosso objetivo é atividade esquenta. Como é essa atividade esquenta, professor Roberto? Exercício, resolução de atividade, trazer para vocês as provas do conteúdo passado, para vocês perceberem o grau de dificuldade, o grau de mudança, o que foi acrescentado, tudo isso aí vocês devem prestar atenção. Apresentar, revisar, comentar as questões de atualidades e história da cidade de Fortaleza, do concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza, ano 2002. Pessoal, essa atividade que nós estamos realizando hoje é de 2002, e o nível de escolaridade e a exigência desse concurso aí de 2002 era ensino fundamental. Diferente de 2007, 2013, que o conteúdo não, a escolaridade era ensino médio completo, tá? Prova, todos os três anos aí, 2002, 2007, 2013, foram 50 questões. E essa prova de hoje, que a gente vai ver aqui, prova de história e atualidades, ela foi elaborada pelo INPA, que é um órgão da Prefeitura de Fortaleza. Teremos o quê, pessoal? Mais dois concursos para a gente atualizar, analisar, certo? De 2007 do INPA, ensino médio, e também de 2013, que foi elaborado pela US, só que nessa época, 2013, houve uma distribuição bem diferenciada. Enquanto que em 2002 e 2007 a abrangência do concurso era para a Guarda Municipal, em 2013, já houve uma mudança. Em 2013, nós tivemos concurso para a Guarda Municipal, agente de defesa civil e agente de segurança institucional, tá certo? Somente para a Guarda Municipal foram mil vagas, quantidade idêntica à quantidade de vagas anunciadas pelo prefeito José Sarto, tá bom? Então, nesse ano de 2013, foram mil vagas, sendo 800 vagas para homens e 200 vagas para mulheres. Você que vai fazer o concurso agora, nós ainda não temos noção do salário, que vai ser pago para o Guarda Municipal ou a Polícia Municipal de Fortaleza. Então, tomando como base o salário que foi pago em 2013, ou seja, no edital aí, nós temos os seguintes valores. O Guarda Municipal ganhava 1.652, o agente de defesa civil 1.923 e o agente de segurança institucional 1.808. Cargo horário trabalhado, pessoal, 180 horas mensais, tá certo? Então, vejamos aqui. As denominações dos cargos, vagas por ampla disputa ou vagas reservadas para cortadores de deficiência. Professor, tem vaga para pessoa com deficiência na Guarda Municipal? Pelo último edital aí, pessoal, não. Pelo último edital de 2013, não houve vagas para pessoas deficientes. Então, nós percebemos o quê? Guarda Municipal masculino, 800 vagas. Guarda Municipal feminino, 200 vagas. Deficientes, nenhuma vaga. Escolaridade, ensino médio. Agente de defesa civil masculino e feminino, 18 vagas, sendo uma vaga para deficiente. Escolaridade, ensino médio. Agente de segurança institucional masculino e feminino, 10 vagas, sendo uma vaga para deficiente. Escolaridade, ensino médio. Ok? Meu filho e minha filha negada, o que é que vocês estão pretendendo? Ser Guarda Municipal, né? Então, eu fico aqui imaginando no dia que vocês estiverem lá na formação, né? Aqueles gritos motivacionais, aquelas puxadas, né? O cara gritando lá e o resto acompanhando. Então, o que é que vocês querem? Ser Guarda Municipal. Agora, vocês sabem o que um Guarda Municipal faz? Né? Ah, eu quero andar armado. Olha só, nós temos aqui, de acordo com o último edital, 14 atribuições. Então, cuidar da segurança pública, patrimonial e, hoje em dia, cuidar da segurança pública, né? Em geral, é uma das atividades. Então, nós temos aqui, defender e preservar os bens que competem ao patrimônio municipal, manter a segurança e integridade dos logradouros, prédios, praças e parques públicos municipais, desenvolver ações de preservação da segurança urbana, né? Então, hoje em dia, por isso que a Guarda Municipal vai ou deve mudar de nome, né? Eu não sei o que está faltando, o que falta, qual situação atual, né? Porque a nossa Guarda Municipal atual não tem ainda o nome de polícia municipal, não usa no seu uniforme, né? Então, deve haver alguma mudança na questão do regimento, do estatuto, né? Os próprios vereadores devem votar alguma coisa relacionada a isso, né, galera? Então, nós temos aí, né? Defender e preservar os bens, são 14 atribuições. Então, se você perceber bem, são várias coisas que você vai ter que fazer. Trabalhar, estudar de bem, se relacionar bem, certo? E fazer bem feito o seu serviço. Beleza, galera? Gente, eu estou de 15 em 15 dias, não sei, a regularidade, até porque eu também tenho outras obrigações, outros compromissos, tentando, como é que eu posso dizer assim, abastecer o nosso canal com atividades voltadas para a Guarda Municipal. Essa aqui é mais uma programação voltada para o concurso, certo? Mas, por exemplo, nós já fizemos uma caminhada e dizemos para vocês, quem quisesse receber informações, revista, participar do passeio cultural, conhecer os pontos históricos de Fortaleza, tinha o professor Gerson Linhares para você conversar. Assim como nós também desenvolvemos um vídeo falando sobre os conhecimentos de Fortaleza, certo? Várias partes. Inclusive, nós temos que fazer uma atualização, galera. Uma atualização porque é importante, certo? E nós temos que falar sobre mais coisas, né? Nós já temos, em relação à história de Fortaleza, dois vídeos aqui, aqui é o terceiro vídeo, mas nós já tivemos o marco zero de Fortaleza, o passeio Fortaleza a pé, né? Nós já tivemos conhecimento geral de Fortaleza. Então, tem várias coisas que a gente vai sempre atualizando. E essa questão aqui, essa primeira questão da prova de 2002, está ali a fonte e está ali o ano. Para você não dizer que eu estou inventando, né? Professor, cadê a fonte, cadê o ano? Está ali, o INPA 2002, se você quiser procurar na internet, você vai encontrar, beleza? Aí, inclusive, esta questão aqui, pessoal, ela já necessita, inclusive, de uma atualização, ok? Eu não vou responder agora o que é a atualização, porque senão eu vou acabar entregando a resposta. Mas vejamos, o que o candidato, a candidata em 2002, sentado, sentada, na salinha, né? Com aquela tensão, aquele nervosismo, aquele suor descendo pela testa, escorrendo ali, né? Aquela ansiedade. O que é que ela pensou quando ela analisou essa questão aqui? O mapa esquemático, abaixo, apresenta o município de Fortaleza, dividido em seis regiões. Seis regiões. Leia atentamente as alternativas abaixo e assinale a verdadeira. Então você tem aí o mapa de Fortaleza, dividido em seis regiões e tal. Porra, regiões. Cara, então essa palavra já te dá uma luz, um norte. Meu filho, receba essa bênção. Preste atenção. As regiões representadas no mapa referem-se exclusivamente às áreas de cobertura do SOS Fortaleza, já que cada área conta com o posto médico de emergência para acidentados. Será, galera? Dois. As regiões dividem a cidade em alta, 1 e 2, média, 3 e 4, e baixa, 5 e 6, para fim de cobrança do IPTU, imposto predial e territorial urbano. Se as regiões correspondem às áreas relativas a seis secretarias executivas regionais. Lembra da sua bênção, dividida em seis regiões, criadas para propiciar ao cidadão o melhor gerenciamento do município? D. O mapa mostra a densidade demográfica do município, apresentando as áreas de alta densidade, que é densidade, pessoal, concentração populacional, onde tem maior número de habitantes. Aí está afirmando que é a área 5 e 6, média 3 e 4, e baixa 1 e 2 densidade. Então, como nós já falamos, e eu digo a vocês, vocês têm que ficar atentos às informações, ao texto, as informações que são cobradas, inclusive, nas próprias opções, para você entender o objetivo da questão. Então, essa questão, ela está mostrando para vocês, na primeira logo, inclusive eu falei que tem atualização nela, as seis regionais de Fortaleza. Hoje, atualmente, nós temos 12. Então, dobrou. Antes, nós tínhamos seis secretários. Hoje, nós temos 12. Então, a letra C, ela vai falar o quê? As regiões correspondem às áreas relativas a seis secretarias executivas regionais, criadas para propiciar ao cidadão o melhor gerenciamento do município. Então, essa experiência, pessoal, de dividir a cidade em regionais, ela facilitou justamente essa administração, porque, ao invés de você ter que ir lá na prefeitura ou ser mais no regional, você demanda o seu pedido, a sua necessidade, a sua solicitação de serviço, atendimento, a sua queixa, a sua reclamação, e você guarda pacientemente. É lógico, você não espere nunca que o serviço público, ele vai funcionar assim rapidamente. Infelizmente, em relação à demanda do cidadão e ao retorno da administração, tem uma demora, né? Então, essa questão aqui é a letra C, galera. Certo? Vamos pra frente. Assinale a opção que apresenta apenas municípios que fazem parte da região metropolitana de Fortaleza, galera. Então, vejamos aí. Na letra A, nós temos Fortaleza. Faz parte da região metropolitana de Fortaleza? A cidade? Faz. Calcaia faz parte da região metropolitana? Maracanaú também faz. Letra B, Fortaleza, Pacajus, Maracanaú. Letra C, Calcaia, Maranguape, Messejana. Letra D, Calcaia, Aquirais e Maturité. Então, galera, nós temos aí três, seis, nove, doze denominações. Dessas doze, você percebeu alguma irregularidade? Pelo amor de Deus, no dia da prova, você tem que olhar atentamente para as opções, para os itens. Doze denominações diárias. Uma é um bairro. A letra C, Calcaia, Maranguape, Messejana. Messejana é um bairro. Portanto, a letra C já está eliminada. A letra D, Calcaia, Aquirais, Baturité. Baturité faz parte da região do Maciço. Então, Baturité não faz parte da região metropolitana. Então, a letra D também já está eliminada. Sobrou a letra A, você tem que ler a letra B, né, galera? Aí nós temos aí as regiões que fazerem parte da região metropolitana. Isso em 2002, certo? Aí nós temos na letra A, Fortaleza, Calcaia e Maracanãú. E na letra B, nós temos Fortaleza, Pacajus e Maracanãú. Você vê que nas opções aí na A e na B, só muda Calcaia e Pacajus. Então, nós temos vizinho a Fortaleza aqui, pessoal. Fortaleza, Calcaia e Maracanãú. Então, a pergunta não é os municípios vizinhos, mas os municípios que fazem parte da região metropolitana. Inclusive, municípios que são mais distantes fazem parte da região metropolitana, né? Com esse pólo que são praticamente relacionados com o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. Opção verdadeira, letra A, galera. Por que Pacajus não faz parte da região metropolitana? Certo? Até por conta da distância, né? São mais de 60 quilômetros, acredito, né? Mais ou menos essa... Mas também tem uma dependência com Fortaleza. Mas em relação à inclusão na parte da região metropolitana, não. Então, letra A é a opção verdadeira. Letra A, beleza? IMPA, 2002. A Praça dos Leões, o passeio público e a antiga Assembleia Legislativa, onde hoje funciona o Museu do Ceará, fazem parte da história arquitetônica de Fortaleza. Assinale a opção que corresponde corretamente... A opção que corretamente informa a região da cidade onde elas estão localizadas. Galera, isso aí. Quem participou do passeio passo a passo, né? Fortaleza a pé, o passeio que eu chamei, convidei aqui a galera do meu canal, conhece. E você, como cidadão cearense, né? Fortalezense, deve conhecer. Galera, onde fica a Praça dos Leões, o passeio público e a antiga Assembleia Legislativa, onde hoje funciona o Museu do Ceará? Hein, galera? Você sabe? Você lembra? São praticamente ali todos os vizinhos. Fica na aldeota? Praça dos Leões, fica na aldeota? Pensa. Fica na Praia de Iracema, ali na beira-mar? Aí, com caras e bocas. Fica no centro, em cujo entorno a cidade se desenvolveu? Lógico. Então, essa questão aqui é a letra C. C, pessoal. C, pessoal. Fica nos arredores da beira-mar, onde a cidade floresceu devido à proximidade do Porto Mucuripo? Não. Essa questão aqui é a letra C, galera. Abre o Zói, a Lui. Galera, tiver alguma dúvida nessas questões assim, de prédios, monumentos, procura o professor Gerson Linhares, certo? Pede a ele um agendamento pra conhecer a cidade, e você vai tudo, todas as informações. Diga aí que eu indiquei. Se quiser falar comigo pra conseguir o contato com o professor Gerson, fala comigo aí, tem meu WhatsApp aí, galera. Beleza? Vamos lá. O mapa esquemático do Ceará é apresentado abaixo, com a indicação de três cidades economicamente importantes para o nosso estado. A opção que corretamente relaciona os números constantes do mapa com o nome da cidade é letra A, Iguatu, perdão, letra A, 1 Iguatu, 2 Sobral, 3 Aracati, letra B, 1 Juazeiro, 2 Limoeiro, 3 Fortaleza, C, Crato, 2 Pacajus, 3 Calcaia, letra D, 1 Juazeiro, 2 Sobral, 3 Fortaleza. Então, pessoal, aí está falando de três regiões economicamente bem importantes no nosso estado. Regiões economicamente, cidades que se destacaram economicamente, politicamente, no nosso estado praticamente desde a ocupação do Ceará. Paulatinamente, vieram ganhando a sua independência, a sua autonomia, a sua prosperidade. Então, nós temos aí, pessoal, como o item verdadeiro até a própria localização. Se você tem uma noçãozinha do mapa do Ceará, você presta atenção. Se não tiver, você volte ali a estudar o mapa do Ceará. 1 Juazeiro, 2 Sobral, 3 Fortaleza. Opção, letra D. D, pessoal, ok? Vamos pra frente, abençoada, abençoada. O padre Cícero, além de envolver-se na política, ingressando no Partido Republicano Conservador, participou em 1914 de uma revolta que derrubou o governador do Ceará, Franco Rabelo. A revolta em questão é, letra A, revolta de Canudos. Canudos foi o Antônio Conselheiro e foi lá na Bahia. B, revolta do Contestado. Foram os Beatos, Zé Maria e Antônio Maria. Isso foi lá em Santa Catarina, Paraná. Beleza? E foi em 1912, se não me falha a memória. C, revolta da vacina. Isso foi no Rio de Janeiro. Começo do século passado, 1902, 1903. Por conta das medidas sanitárias, doença, o povo não queria tomar vacina, sabe? Pra se imunizar. Então, sobrou a letra D. Aí você, que tá me ouvindo, que tá me assistindo, ficou assim, pô, a gente tá estudando história de Fortaleza, isso é história do Ceará? Pessoal, essa aí é um assunto comum de todas as duas histórias, né? Por quê? Porque o Padre Cis é um personagem, sim, do Ceará, mas a revolta de Seixão de Juazeiro, todo o problema gerado, inclusive, repercutiu aqui em Fortaleza. A partir do momento que o governador do Ceará, na época, o Marcos Franco Rabelho, ele mandou tropas de Fortaleza para o Juazeiro do Norte, pra combater os sediciosos, e eles foram derrotados, mas o sertanejo veio para o Fortaleza. E aqui eles ajudaram na deposição do Franco Rabelho. Então tem tudo a ver, o clima de estabilidade, de insegurança, os conflitos, os desentendimentos, tudo sem a ver com a nossa história, com a nossa cidade, até mesmo, antes da queda do Franco Rabelho, houve a deposição do Nogueira Cioli, tudo isso aí a gente falou na história do Ceará. Beleza? Show! Vamos pra frente. Sim, letra D, galera. Pra frente. Sobre a inserção do Estado do Ceará no processo de globalização da economia, pode-se afirmar que a região do Baixo Jaguaribe, né, pessoal, é... Cadê? Está entre as áreas mais recentes incorporadas à realização de uma agricultura intensiva. Dois, a modernização da economia tende a acabar com as diferenças socioeconômicas entre as micro-regiões do Estado. Três, a agropecuária passou por um processo de modernização que afetou todo o campo. Dentre os setores industriais mais dinâmicos do Ceará, destacam-se o de confecções, né? Então, pessoal, nós temos uma questão relacionada com a globalização da economia no Estado do Ceará. Certo? Então, vamos lá. A região do Baixo Jaguaribe, inclusive, essa região do Baixo Jaguaribe, ela sofreu um impacto muito grande, né, com a questão da construção do açude castanhão, né, e por conta dessa obra, aquela cidade jaguaribara foi inundada, e a população foi removida para uma parte mais alta e criou-se a cidade de Nova Jaguaribeara, tá? Então, essa região, essa área, né, pessoal, ela ganhou uma revitalização por conta desses projetos de irrigação. Então, o item 1, ele é verdadeiro, beleza? Vamos para o 2. A modernização da economia tende a acabar com as diferenças socioeconômicas entre as micro-regiões do Estado. Pessoal, a modernização da economia, será que ela vai beneficiar todo mundo ou ela não exclui? Muitas pessoas, pequenos agricultores, micro-agricultores, né, pessoas que trabalham com outros empreendimentos, eles não vão ter acesso a essa modernização da economia. Então, aí fala sobre a questão justamente da acabar, né? Não vai acabar, né? Porque nem todos vão ter acesso a essa tecnologia. É modernização, né? Ou seja, capital, investimento, financiamento, essas coisas todas. Apesar de existirem as cooperativas, né? Muitos projetos relacionados com isso aí. Letra, lá, item 3. A agropecuária passou por um processo de modernização que afetou todo o campo. Pessoal, cuidado com as palavras que generalizam. Tudo, todos. E outras expressões que dão noção de que quem tem a razão está certo. Ou seja, todo mundo tem unanimidade. Então, cuidado. Essas expressões que dão um entendimento de que todo mundo gostou, todo mundo tem, né? Foi bom para todo mundo. Sempre tem as discordâncias, né, galera? Realmente, o 3 dele é falso, certo? 4. Dentro dos setores industriais mais dinâmicos do Estado, destaca o símbolo de confecções, sim. As confecções... O Ceará é um Estado que tem várias indústrias têxteis, né? Aqui, por exemplo, Maracanau, em Fortaleza, né? Tem várias regiões. Então, é um dos setores que tem se destacado. Ok? Então, nós temos como os itens verdadeiros, o 1 e o 4, que correspondem à letra D. D de dado. Beleza? Vamos para a frente, galera. Agora estou preocupado com o nosso tempinho. Vamos lá. A Fortaleza é cortada por diversos riachos, como o Riacho Pajeú e o Riacho Maceió. Sobre estes riachos, é correto afirmar que com o crescimento da cidade de Fortaleza, tem acontecido de forma planejada, os riachos estão preservados e não foram poluídos. Galera, Fortaleza não está sendo planejado o crescimento de Fortaleza. Fortaleza está crescendo de forma desordenada. Vocês veem aí os rios. O que são nossas áreas de risco? Nós não temos morro, nós temos rios, riachos. Então, a população carente está morando próximo a essas... As comunidades estão se desenvolvendo próximo a essas regiões, de rios, córregos. Letra A, portanto, é falsa. Letra B. A Foz do Riacho Maceió localiza-se na volta da Jurema e em seu entorno existe um parque ecológico. Não, negativo, falso. A Foz do Riacho Maceió se localiza na volta da Jurema sim, mas o problema é que no seu entorno não existe um parque ecológico. Existe sim ali uma espécie de um jardim que não é a mesma coisa de um parque. O parque é uma área preservada, é uma área que tem várias diversificações da fauna e da flora. Nós não temos isso ali, beleza? Letra C. As obras, apesar das obras de saneamento, muitos esgotos são ainda lançados nos riachos que, uma vez poluídos, contribuem para a contaminação das praias e lagoas. Temos óbvios de saneamento? Temos. Muitos esgotos são ainda lançados nos riachos? São. Que, uma vez poluídos, contribuem para a contaminação das praias e lagoas. Justamente, galera. Então, a letra C é o item verdadeiro dessa questão. Letra C. Letra D. Os riachos são todos canalizados, o que dificulta muito as enchentes e impossibilita o lançamento de esgotos falsos. O riacho Pajeú ali no centro de Fortaleza, galera, e o próprio riacho Maceió, eles são praticamente esgotos a céu aberto, porque levam produtos que são descartados de casas, provavelmente também de algumas indústrias ali, que infelizmente não servem mais para consumo. Somente mostram a paisagem de Fortaleza e tudo mais, mas não servem como água de consumo mesmo, humano. O que é impróprio, inadequado. Letra C. Essa opção aqui, galera. Sobre a produção do estado do Ceará nos últimos 10 anos, é correto afirmar aqui. Aí não diz a produção de quê, né? Mas vamos entender. Houve um grande crescimento no setor do turismo, que envolve, entre outras, atividades, hotéis e restaurantes. Vamos descer. B. Houve uma aceleração no crescimento do setor industrial e o setor do turismo ficou estagnado. Galera, a gente percebe aí que a ideia que ele está dando é sobre a questão do turismo, né? Então, o Ceará, praticamente na década de 90 em diante, se tornou um polo de atração de turismo. Qual o motivo? Qual a vantagem? Pessoal, nós temos praticamente o sol o ano inteiro, né? Então, nós temos praias, nós temos a estrutura hoteleira, nós temos o turismo da nossa cidade. Então, nós temos várias atividades. Então, vamos lá. Houve um crescimento muito grande do setor agropecuário e diminuição nas atividades ligadas ao turismo. reflitam que essa questão, ela é de 2002. Então, a pessoa que estava há 19 anos atrás, né? Pensando nessa questão aí, será que hoje, 2021, 19 anos depois, aqui houve alguma mudança? Lógico que houve várias mudanças, mas o setor turístico, ele continua em ascendência, né? Então, a letra A é a opção verdadeira. Houve um grande crescimento do setor de turismo, né, galera? Que envolve entre as atividades. E aí, né? Dentro dessa questão do turismo, funcionam os hotéis, os restaurantes, as agências de turismo, o comércio. Então, a letra A é a opção verdadeira. O clima no estado do Ceará é quase todo semiárido, seco. Mas, em algumas áreas, o clima é quente e úmido. Marque a alternativa que indica áreas com esse tipo de clima, pessoal. Quente e úmido, né? O que é que vocês marcariam aí hoje? Sertão Central e Inhamunso. Vixe, galera. Letra B, região Norte e Vale do Jaguari. Letra C, sertão do Salgado e litoral oeste. Topos das Serra de Baturité e Aratânia. Galera, logicamente, né, esse clima quente e úmido é uma... Você tem aquela sensação de calor, mas, ao mesmo tempo, você tem, quando o dia está mais frio, quando cai a noite, você tem um resfriamento maior. Então, logicamente, aí, quando você estiver numa altitude, você tem um resfriamento, né, uma queda da temperatura muito mais agradável. Então, nós temos aí a letra D. Topos da Serra de Baturité e Aratânia. Letra D, pessoal. Galera, outras regiões. Sertão e Inhamunso são regiões quentes. Região Norte, Sobral, Acaraú, né, aquela região ali, Vale do Jaguaribe, que é essa região ali também que tem a questão dos próprios açudes, né, pra represar a água e levar a água através de canais, né, pra Fortaleza. Sertão do Salgado, se não me engano, é a região do Icó. Vem de longe essa... esse rio salgado aí. O litoral oeste, né, você tem ali Paracuru, Paraipaba, essa região ali. E aí a letra D, né, beleza? Vamos pra frente, moçada. A Constituição de 1988. Galera, Brasil, a nossa Constituição atual, e a que tá prevalecendo ultimamente, é a de 1988. As outras Constituições, esqueçam, ignorem. Essa Constituição aqui, de 1988, ela é chamada Constituição Cidadã. Cidadã, beleza? A Constituição Federal de 1988, garante uma série de direitos aos cidadãos. Assinale a opção correta sobre o assunto. Apesar de garantir... Correta! Apesar de garantir uma série de direitos fundamentais, as mulheres ainda continuaram discriminadas perante a lei. A mulher, ela sofre discriminação, intolerância, né, pessoal? E desrespeito. Muito mais burlando a lei, né? Ou seja, tirando os seus direitos, cerceando a sua liberdade, e também do homem. Mas, notadamente, em relação a uma mulher, ela sofre muito mais essa desvalorização, né? do que os homens. Então, aí fala que ela perdeu os seus direitos perante a lei. Não. Ela manteve. Quem discrimina a mulher é a sociedade. Mas, a lei, a legislação, ela protege. Infelizmente, a lei do peso e contrapeso, né? Beleza? Vamos lá. Letra A, então, ela é falsa. Letra B. Não pode haver distinção entre as pessoas baseadas no sexo, na cor ou na religião. Pode, pessoal, haver? Não. Não pode haver. Todos devem ser tratados iguais. Isonomia, igualdade. Beleza? Letra C. Algumas religiões foram consideradas ilegais. A Constituição, ela, além de estabelecer o Estado laico, ela permitiu a liberdade de credo. Então, não não foram toleradas discriminações de cunho religioso. E, até hoje, não são toleradas. Certo? Apesar de haver um desrespeito. Letra C. Portanto, ela é falsa. Letra D. A Constituição não trata dos direitos sociais. Trata. Trata. Então, nós temos como a questão, a opção verdadeira, letra B, galera. Letra B, B de bola. Vamos pra frente. Estamos terminando. Ah, Maria. Quase meia hora. A abolição dos escravos no Brasil aconteceu em 1888 com aprovação da Lei Áurea. Em relação à abolição dos escravos no Estado do Ceará, pode-se afirmar que a abolição aqui só ocorreu dez anos depois. Não, moça, falso. A nossa abolição aqui aconteceu quatro anos antes da abolição no Brasil. Se ali é de 1888, é que aconteceu em 1884. Letra A, falso. A abolição dos escravos não influenciou o Estado do Ceará, pois aqui nunca houve escravatura. Falso. se nós abolimos, nós infelizmente tínhamos a escravidão. Beleza? Então a letra A e a letra B são falsas. Letra C. A abolição do nosso Estado aconteceu, ocorreu, perdão, alguns anos antes da proclamação da Lei Áurea. Correto. Com a participação decisiva do Jogadê Dragão do Mar. Letra C. Verdadeiro. B. Quando da publicação da Lei Áurea, o Estado do Ceará não fazia parte do Império do Brasil. Vale, meu Deus. Já que havia proclamado sua independência junto com Pernambuco na vitoriosa Confederação do Equador. Galera, essa opção D aí tá totalmente alienada, doida, drogada, tá dopada aí. A letra D não tem nada a ver, mas sabe por quê? A Confederação do Equador foi em 1824. Veio de baixo pra cima. Assim, regionalmente, né? Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Esses estados aqui que se se sublevaram, né? Contra o Império do Dom Pedro I, o Brasil Império. Queriam se separar? Queriam. Conseguiram? Não. Foi um movimento que durou dias. Certo? Dias. Uma coisa rápida. A repressão, o sufoco e até mesmo a questão das penas, né? A execução. Aqui no Ceará nós tivemos lá no atual parceiro público, antigo Campo da Póvoa, antigo Praça dos Mártires, né, pessoal? A execução de várias pessoas, Carapinim, Padmororó, outras pessoas ali que foram executadas devido à repressão. Então nós temos a letra C. Cezinha, galera. Vixe, esse daqui vocês sabem, galera? A primeira capital do estado do Ceará foi qual? Ah, Sobral, Iguatú, Aquiraz, Camusim. Letra C. Letra C, galera. Ok? Tem mais alguma coisa? Tem, ó. Letra C. Aquiraz. Certo? Aquiraz foi, inclusive, a primeira vila do Ceará, galera, foi fundada em 1699, em Fortaleza, em 1726. Dentre os serviços de utilidade pública encontram-se os hospitais públicos. Assinale a opção que contém apenas hospitais deste gênero, ou seja, hospital público que são administrados pelo governo municipal ou governo estadual. Como a prova correspondia à guarda municipal, então deve ser hospitais municipais. Vamos lá. Instituto Doutor José Frota, Frotão. Hoje em dia tem o Frotão 1 e 2, né? Frotão. Hospital Geral de Fortaleza, Hospital César Calles e Hospital Albert Seibin. Vamos para as outras opções. Instituto Doutor José Frota, Hospital Antônio Prudente. Hospital Antônio Prudente, moçada, é particular ou é público? Ou é público ou é particular? você paga consulta, você paga o plano do Antônio Prudente? Paga? Ah, tem o cartãozinho? Tem? Ou então você não é... você está sendo cliente de um serviço privado. Então a letra B é falsa. Letra C, Hospital Universitário, Hospital César Calles, São Mateus. São Mateus, você paga? Paga. Você quando quer um... está com dor de dentro, dor de cabeça, essas coisas, vai postar o São Mateus? Parabéns. Então você tem dinheiro. Então você não faz... Esse hospital não faz parte, então, do item, da questão que nós estamos procurando, Nós estamos mediando. Letra C também é falsa. B e C é falsa. Hospital Tempo de novo. São Mateus, de novo. Então, pessoal, letra B, C e D falsa. Então letra A. Sem dúvida nenhuma, letra correta, opção verdadeira. Show? Vamos pra frente. O turismo do Estado do Ceará está concentrado em suas praias, que podem ser geograficamente representadas como os praias do litoral leste e litoral oeste. Assinale a opção que contém apenas praias do litoral leste. Fortaleza. Norte, sul, leste, oeste. Aí você vê lá, né? Norte, sul, leste, oeste. Então você faça aí a sua variação geográfica, né? Coloca os bracinhos, abre pra lá, na hora da sala lá, dá pro fiscal não te chamar atenção, né? Mas é mais ou menos assim, galera. Então vamos lá. Nós temos aqui as opções. Morro Branco, Paracuru e Canoa Quebrada. Morro Branco e Canoa Quebrada fica pra mesma região. Paracuru fica pra outra região. Então já tem uma discordância, né? Pra das Fontes, que se não me falha a memória, em Cascavel, Cubu, que também é Cascavel, e Pecém. Só que Pecém fica pra outro lado. Então, tá falso. C, Paracuru, Taíba e Jericoacoara, certo? E nós temos aí Morro Branco, Caponga e Canoa Quebrada. Morro Branco fica ali do Teberibe. Caponga, Cascavel. Canoa Quebrada fica onde? Fica pra Aracati, né? Então fica todos na mesma rota, todos na mesma região? Sim. Opção verdadeira, aí pessoal, é a letra D. Ok? Letra D. Então galera, olha aí, encerrou, 42 minutos, certo? Então a gente vai voltar lá pro comecinho. Galera, eu agradeço você que ficou até agora ouvindo, prestando atenção nessa retrospectiva dessa prova. Depois nós vamos pegar a prova de 2007, só que 2007 serão somente 10 questões, é. 10 questões. Em 2013 é que serão 5, beleza? Então, aguardem, né, o comentário dessas outras provas, me despeço aqui de vocês, primeiramente agradecendo a você que ficou até agora. Em seguida, agradecendo a você que tem nos procurado, né, pra tirar dúvida sobre o concurso da Guarda Municipal. Você que tem comentado lá, né, eu deixo sempre aberto o espaço pra você fazer os comentários, tô pra ouvir qualquer tipo de comentário, crítica, convite também pra dar aula, se tiver um grupo de pessoas que quiser que eu vá dar uma aula, eu vou, beleza? Não tem problema nenhum, só um cafezinho mesmo aí, com uma merendazinha, um cafezinho lá, show de bola. Galera, tô aqui pra ajudar vocês, eu quero vocês dentro, dentro mesmo do, da Polícia Municipal. Jóia? Então, galera, agradeço a vocês mais uma vez, professor Roberto do lado, professor de História, seu amigo, seu companheiro, precisando, sempre pode conversar comigo. Show? Jóia? Um abraço em todos e todas. Tchau, tchau.